Bora lá, minha trova! Vamos resolver mais uma questão da prova da espécie 7. Terceira questão aqui, temos, dado o sistema, eu tenho um sisteminha de duas equações com três incógnitas. 10x mais 50y mais 30z igual a 300, 20x mais 140y mais 80z igual a 500. E ele pede, sendo xyz pertencente aos reais, o valor de x mais y mais z é igual a... Aqui nós temos que trabalhar com esse sistema dado pelo problema para chegar ao que ele está pedindo, que é o valor da soma das três incógnitas, x mais y mais z. Então, senhores, primeiro passo, eu vou reescrever esse sistema aqui. Duas equações, a primeira, 10x mais 50y mais 30z igual a 300. A segunda, 20x mais 140y mais 80z igual a 500. O que eu vou fazer? Bom, eu posso dividir as duas, tá? A de cima e a de baixo por 10. Por que, mestre, que eu posso fazer isso? Repare que está todo mundo aqui com zero no final. Então, para ficar menor e nós conseguimos enxergar melhor os problemas, eu vou fazer isso. Eu vou dividir todo mundo por 10, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, divido essa primeira aqui por 10 e divido essa segunda por 10 também. Daí, como vai ficar o sistema? É muito simples de você perceber, mas se você cortar o zero. Vou cortar o zero aqui de geral. E aí, o número que sobrar vai ser... Então, repare, eu tenho aqui 1x, então vai ser x mais 5y mais 3z, isso aqui igual a 30. São os números que ficaram aqui, ó. Agora, 2x mais 14y mais 8z igual a 50. Então, fica 2x mais 14y mais 8z igual a 50. Eu ainda posso melhorar a segunda equação. Repare, todo mundo aqui é múltiplo de 2. 2, 14, 8 e 50. Ou seja, todo mundo é par. O que eu posso fazer? Eu posso dividir todo mundo por 2. Então, eu posso dividir essa segunda aqui por 2. Pô, mestre, a de cima não dá não? Não. A de cima aqui, ó, só o 3. Ou melhor, só o 30, que é múltiplo de 2. De resto aqui, eu tenho 1, 5 e 3. Tá? 5 e 3 são primos, então dá pra dividir. Com isso, ficaremos com o sistema. De cima se mantém x mais 5y mais 3z igual a 30. E aqui embaixo, vamos dividir por 2? 2 dividido por 2. Pra ficar mais visual, eu vou dividir todo mundo aqui assim. Que aí vocês conseguem acompanhar melhor. Teremos 2 por 2, vai ser o próprio x. Mais 14 dividido por 2, vai ser 7. Então, 7y. Mais 8 dividido por 2, 4. Então, fica 4z igual a 50 por 2, 25. Beleza. E agora, mestre? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair a equação de cima pela equação de baixo. Que aí eu vou tirar uma relação interessante. Repare, quando eu faço isso, o x vai embora. x menos x. Isso aqui vai ser 0. Então, eu posso deixar em branco. Agora, 5y menos 7y. 5 menos 7 vai ser menos 2. Menos 2. Menos 2y. Beleza. Agora, 3z mais 4z. 3 menos 4 vai ser menos 1. Vai ficar menos z. Isso aqui vai ser igual a 30. Menos 25 vai ser 5. Beleza. Agora, eu posso isolar o z. Como assim isolar o z, mestre? Está vendo esse menos z aqui? Eu posso passar ele para o outro lado. E o 5 que está aqui positivo, eu também passo para o outro lado. Daí, fica menos 2y mais z é igual... Mais z não, perdão. O 5 vai passar para cá. Então, vai ser menos 2y menos 5. O menos z passa para lá, fica z positivo. Então, z é igual a menos 2y menos 5. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor nessa primeira equação aqui. Nesse valor que nós chegamos. x mais 5y, no lugar do z aqui, eu vou substituir por esse valor. Então, fica x mais 5y mais 3 vezes o z, que é menos 2y menos 5. Isso aqui vai ser igual a 30. Então, x mais 5y, 3 vezes menos 2y, vai ser menos 6y. 3 vezes menos 5, vai ser menos 15. Isso aqui é igual a 30. Ou seja, x mais 5y. O que eu posso fazer? 5y menos 6y. Como vai ficar? 5 menos 6, menos 1. Então, vai ser menos y. Esse menos 15 eu passo para o outro lado. Então, vai ser 30 mais 15. Agora, repare. Eu tenho aqui, ó, menos y. Passo para o outro lado, fica positivo. Ou seja, x vai ser igual a 30 com mais 15, 45 mais y. Está aí. Esse é o valor de x. O que eu quero? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo o valor de x mais y mais z. Bom, teremos x. Quanto vale x? Está aqui, ó. 45 mais y. Então, vai ser 45 mais y. O y eu mantenho, mais y. E o z? Está aqui, ó. Menos 2y, menos 5. Então, mais, menos 2y, menos 5. Bom, 45. y mais y, 2y. Então, 2y menos 2y, menos 5. Olha só. Ó, 2y menos 2y. Pode cortar, né? Vai dar zero. 2 menos 2. 2 menos 2, zero. E fica 45 menos 5. 45 menos 5, que é o 40. Gabarito letra C. Então, está aí. Questãozinha do sistema. Terceira questão aí, nessa versão de prova que eu estou fazendo da prova dos PSEX. Não era uma questão difícil, complicada. Apesar de ter uma equação a menos do que o de costume, né? Normalmente, você tem três equações com três hipóteses. Mas isso, se você quisesse encontrar cada uma delas. Não é o caso. Ele quer a soma x mais y mais z. Era só fazer o escalonamento. E vocês conseguiriam fazer sem nenhum problema. Gabarito letra C. Gabarito letra C.